No ar, no deserto Código de guerra E a certeza que te cerca Me fazem ficar atento Não me importa a sua crença Eu quero a diferença Quem me faz te olhar de frente Pra falar de tolerância E acabar com essa distância entre nós dois Deixa eu te levar Com a razão e nem um tipo pra explicar Que eu te completo e que você vai me bastar Eu sei, tô bem certo de que você vai gostar Você vai gostar Deixa eu te levar Com a razão e nem um tipo pra explicar Que eu te completo e que você vai me bastar Eu sei, tô bem certo de que você vai gostar Você vai gostar Como lava no oceano Um esforço sobre-humano Pra recomeçar do zero Se pareço ainda estranho Se não sou do seu rebanho E ainda assim Te quero É que o amor é soberano E supera todo engano Sem jamais perder O elo E é por isso que te espero E já sinto a mesma coisa em seu olhar Deixa eu te levar Com a razão e nem um tipo pra explicar Que eu te completo e que você vai me bastar Eu sei, tô bem certo de que você vai gostar Você vai gostar Deixa eu te levar Com a razão e nem um tipo pra explicar Que eu te completo e que você vai me bastar Eu sei, tô bem certo de que você vai gostar Você vai gostar Deixa eu te levar Com a razão e nem um tipo pra explicar Que eu te completo e que você vai me bastar Eu sei, tô bem certo de que você vai gostar Você vai gostar Você vai gostar Deixa 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 Deixa